Olá, bem-vindo ao Necas Valadares Canal. Hoje vamos fazer aqui um empadão de bacalhau, um empadão simples e com pouca gordura. Vamos pôr aqui dois alvinhos a cozer em água fria e vamos partir aqui em fatias fininhas as batatas para já e as cebolas também vamos fatiar, o bacalhau está demolhado, está cru, vamos ter aqui umas lascas e partir aqui os alhos e já voltamos. Pronto, primeira fase é colocar aqui as batatas que foram laminadas, vamos colocá-las a cozer. Isto são dez batatas, a quantidade poderá ser um bocadinho excessiva, mas se for excessiva depois reservamos, com outro destino, um pouco de sal na água de cozer a batata. Aqui os nossos alvinhos estão ali a querer cozer, vamos ligar aqui esta certã, com aqui um fundo de azeite e vamos colocar aqui as duas cebolas que foram laminadas, meias luas e os dois dentes de talho. Portanto, isto não é para deixar queimar, é só para dar uma cozedura em azeite. Vamos pôr um pouco mais de azeite. Pronto. Vamos tapar as batatas e agora vamos virar esta tábua. O trabalho a seguir é arranjar aqui as nossas, não estamos a ver, vamos tirar aqui as lascas mais do nosso bacalhau, já voltamos. Ora, a cebolinha está aqui já no ponto, já está cozida em azeite, o nosso bacalhau está aqui desfiado, vamos juntar à cebola e vamos dar aqui uma volta, para ele cozinhar aqui um bocadinho. com a cebola, está aqui um foguimento, de forma a que não queime a nossa cebola, é isto que nós queremos mesmo. Perfeito. Vamos dar um bocadinho mais de calor agora, que é a sertã, aqui as batatas estão a ferver, muito bem, um bocadinho de pimenta, pimenta branca aqui no nosso bacalhau, assim, os ovos estão aqui a saltar contentes, já estão cozidos, vamos virá-los para arrefecer, ok, e vamos agora aguardar, para enxergar isto de fora, vamos aguardar então que o bacalhau cozinhe aqui um bocadinho com a cebola e a batata acabe de cozer, já voltamos. vamos agora escorrer as nossas batatas, muito bem, e agora vamos passá-las. vamos juntar aqui um bocadinho de manteiga, não muita, assim, duas doses, é muita batata, mais um bocadinho. Isto não é propriamente um puré de batata convencional, é puxar para o magro. agora vamos adicionar algum leite, temos aqui um copo com 200 ml, vamos para assim um bocadinho, e com as varas vamos começar a molhar as batatas, com o leite todo. agora isto ainda leva mais um bocadinho de leite, está bastante seco, está dizendo-se para mais 100 ml, portanto isto tem a ver também com a quantidade de batata e com a qualidade da batata, portanto para estas, isto eram 10 batatas médias, a casca vermelha acaba por de levar 300 ml de leite. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ok Parece-me que já está bem fofo, e está bem misturado, portanto está pronta aqui a batata. Pronto, e temos quase pronta a primeira fase, falta pôr na assadeira, melhor dizendo. Pronto, vamos colocar aqui o nosso bacalhau no fundo, porque cheira bem este bacalhau. O bacalhau foi comprado seco, foi demolhado, aqui em casa, e foi congelado, depois demolhado. Agora, vamos pôr por aí por cima, vamos pôr mais um, há falta aqui a pimenta, pôr mais um bocadinho de pimenta, aqui no bacalhau, para dar aqui uma certa pica, e pôr o ovo. Temos aqui, estes três alvinhos para pôr aqui, junto com o bacalhau. Ok, pronto. Vamos pôr agora. Vamos pôr agora o puré. Isto é pesado, mas nós podemos com ele despejar assim. Está fofinho. Ok. Já está saindo. Vamos lá. Aqui uma montanha de puré. Assim. Mas se pode pôr demais, senão o molho por baixo sobe e deita fora. Não é só estar bem. Assim. Vamos pôr direitinho. Ainda cabe aqui um bocadinho. Um pouquinho para agapar. Pronto. Agora está tudo. E foi agora. Dei um bocadinho. Pronto. Vim para nós, isto aqui. Pronto. Esta é a primeira parte do nosso petisco. A segunda parte é aquecer o forno e levar isto ao forno. Nós podemos pôr aqui em cima queijo ou ralado para dar acabamento, mas hoje não vamos pôr nada. Hoje vai ficar assim. Hoje cortamos um bocadinho nas gorduras, não levou natas, nem queijo, nada disso. E portanto está pronto para ir ao forno. Vamos então iniciar a última fase que é levar aqui a nossa assadeira ao forno. Vamos começar por aposar no fundo do forno que é para aquecer a comida, portanto ela estará fria, estará à espera. E depois, quando isto estiver já quentinho, passamos mais para cima que é para dar uma gratinadela ligeira que seja por cima. Portanto, vamos com isto ao forno. Depois aconteceu o que eu disse que não podia acontecer, que era um molho subir e vir por fora. Já começou a cair dentro do fogão e a queimar, fez aqui uma fumarada. Portanto, está aqui feito um problema. Agora, vou ter que limpar o fogão e vou ter que escorrer um bocadinho, deixar arrefecer para tirar um bocadinho do molho para fora. Ainda vou ver como é que vou fazer porque isto agora já está muito quente. Mas primeiro vou ter que limpar o fogão. Bem, o forno já limpei. O molho estava a sair por aqui e por ali. Eu vou tentar aqui uma solução para salvar isto. Portanto, não se pode encher tanto. Portanto, vamos fazer assim. Vamos pôr a assadeira dentro deste tabuleiro, que assim que sair fica no tabuleiro. E isto já aqueceu por dentro, já estava a ferver. Vamos passar diretamente agora para a fase do grilo para gratinar um pouco. Já estava a começar. Vamos ver se cola melhor agora. Pronto, e cá temos o nosso empadão. Depois deste precalce. Está pronto para a nossa foto ao final e ser servido. Tchau. 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 Tchau.